Family House Decor é a loja da família e vem chegando com boa notícia, Black Friday se estendeu para mais essa semana, é a última para você correr e aproveitar, últimas peças num preço excelente, você paga em 18 meses, olha só que bacana, esse é um sofá de living, almofadas soltas, olha a lateral, detalhe em capitonê, lindo esse sofá, sabe quanto? 18 de 129 reais, é muito barato e lembrando que a loja aqui é a pronta entrega, vai passeando, mostrando a loja inteira, porque realmente o Black Friday, essa última semana que se estendeu, você tem que aproveitar, últimas peças, mesa com 4 cadeiras, por 18 de 99 reais, já com as 4 cadeiras, olha que pé maravilhoso, 18 de 99 reais, e tem o sofá retrátil chegando para você, enorme, gostoso de sentar, por apenas 18 de 139, só 18 de 139, tem loja em Osasco, Interlar, Aricanduva, Marginal de ET, eu estou gravando nessa loja de Guarulhos, familyhousedecor.com.br é o site, é a loja da família, tem que aproveitar, essa última semana se estendeu, mas vai acabar, vem correndo.